olá meus amigos né gente um assunto que eu vou colocar aqui é um assunto um pouco sério tá e não é pequenininho que você é até na mídia podre né deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a matéria a gente aqui poder conversar o negócio aqui é sério mano não é bait não se você vai conseguir carregar e aí vou ver aqui eu o meu Não, é porque o comercial do Google Play é assim mesmo. A crise gerada pela pandemia levou moradores de Porto e Iguaçu, que fica do lado de Foz do Iguaçu, ali na fronteira do Brasil, com a Argentina, ao desespero. Sem ter o que comer, alguns moradores desenterraram frangos e próprios para o consumo que haviam sido descartados. Quem vai explicar melhor essa história para a gente é a Bruna Pobbs, que está lá, pertinho da ponte Tancredo Neves, na fronteira do Brasil com a Argentina. Bruna, que história é essa, hein? Parracho, bom dia para você, bom dia a todos. Uma história desumana, né, falar sobre essa situação. Desde que a ponte da fraternidade, a ponte Tancredo Neves, que faz a ligação do Brasil com a Argentina, fechou isso em março, o pessoal que mora ali em Porto e Iguaçu está passando por uma crise econômica muito grande. Justamente porque a maior parte da movimentação econômica da cidade, da província, vem do turismo. E com a ponte fechada, os turistas não conseguem chegar até na cidade. Mas no fim de semana passado, as autoridades argentinas, a marinha argentina, fez uma apreensão muito grande de produtos contrabandeados. De acordo com os agentes de segurança argentinos, esses produtos, que eram caixas de azeitona, de farinha e caixas de frango, por exemplo, eles, na verdade, não estavam com os documentos aduaneiros de forma correta. Então, por isso que eles acabaram apreendendo toda essa carga. Parte dela foi descartada, porque de acordo com as autoridades argentinas, os francos, por exemplo, eles ficaram 24 horas sem refrigerar. Então, por isso, eles estavam impróprios para consumo. Foi quando a Argentina ali, os agentes da Argentina enterraram esses francos, descartaram eles, mas nessa semana as famílias foram flagradas, então, desenterrando esses frangos. 1.200 frangos, 1.200 caixas de frangos, eles estavam desenterrando para fazer o consumo, justamente porque ali na Argentina eles estão passando por uma crise muito grande. Então, esse é mais um alerta, um socorro que a população tem pedido. A gente já mostrou várias vezes aqui na fronteira que os moradores e também os agentes de turismo ali de Porto Iguaçu vêm fazendo diversos protestos, manifestações para a tentativa de reabrir a ponte, mas até agora ainda não tem uma resposta do governo. Pois é, Bruna, olha, é lamentável, é muito triste a gente ver essa cena, os nossos irmãos ali do outro lado da fronteira, do outro lado da ponte, passando por tanta necessidade. Acho que a população poderia pensar aí talvez num tipo de ajuda a essas pessoas aí, que afinal de contas convivem de uma forma muito próxima com a gente aqui no Brasil. Obrigado, viu, Bruna, por trazer essas informações, essas imagens tristes. Tá, já deu o suficiente. Esse áudio que vocês viram, não aquele negócio do Rodrigo Ivo, que era propaganda do site da Globo, era de um telejornal, uma filiada da Globo, a RPC, lá do Paraná. E essa reportagem foi feita lá em Porto Iguaçu, né, cidade que fica vizinha a Porto Iguaçu. Aí eles falam assim, ah, crise econômica. Eu acho que a crise econômica é um eufemismo para comunismo. O que está causando isso aí não é crise econômica, é comunismo. A gente tem que usar a palavra mais adequada. É o comunismo que fez essas pessoas apelarem para comer frango enterrado. Já praticamente a carne já está estragada. Essas pessoas vão, podem ir a óbito, sabe, sabe-se lá o que você vai pegar comendo uma carne dessa, carne de frango, que é a ave, ave, peixe, é a réptil, esses animais, o corpo desses animais de sangue frio, né, eles apodrecem mais rápido que os animais de sangue quente, né. Então você tem que consumir logo. Então, como não tinha refrigeração e, lógico, você tem contrabanda porque as regulamentações lá acabam fazendo esse tipo de coisa acontecendo. Por exemplo, eles jogaram fora a carne que eu falo em prova, tá. Isso não podia, as autoridades ecologicas, as autoridades iam jogar fora essa carne. Só que, porra, o chocante não é nem existente de enterrar porque já era uma carne estragada. O chocante ia passar, assim, alguns dias e aí a pessoa ainda vai lá desenterrar para comer. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção da merda que é isso? Mano, isso diz um ano, mano. Isso é, tipo assim, cara, acho que isso não chega nem a acontecer na própria Venezuela, não sei. Pelo menos não chegou ainda alguma notícia semelhante. Eu sei que lá eles comem terra de lixo, mas... Porra, cara. Cara, às vezes a gente se acha pobre. Talvez no Brasil, por mais que o Brasil não seja um país maravilhoso, que seja um país que é foda viver, pensa se a gente está apelando para isso. Pô, muitos de nós até tem mistura para comer em casa. Mas a gente não tem luxo, não tem um monte de coisa. Porra, a gente não está comendo carne enterrada, igual cachorro. Cara, quem gosta de comer carne enterrada é cachorro. Olha aí o que o comunismo está fazendo. Cara, fazer você comer igual um bicho. A gente nem os próprios cachorros precisam fazer isso. Isso aí é da época como eles eram selvagens. Mano, não tem como admitir um negócio desse. Você está comendo carne enterrada. Às vezes a gente tem que ser grato pra caramba pela vida que a gente tem. Pô, tem que agradecer. Agradecer e ver, porra, não vote na esquerda. Não vote na esquerda pra você não comer carne enterrada. Se você quer um dia comer carne enterrada, vote na esquerda. Porque isso aí só revorça o negócio. Ou a gente reelege o Bolsonaro em 2022, ou em 2023 já está igual a eles. Porque não é terrorismo, cara. Se a esquerda voltar no poder, é isso que vai acontecer. Você comer carne enterrada. Aí me vem aquela idiota, aquela Ozele do Mikan e fala, ai como é bom ter um presidente. Porra, ótimo demais, né? Queria ver se ela tivesse estômago pra ficar a dia sem comer e ter que encarar carne enterrada. Que nem esses argentinos. Cara, eu acho que isso nem na África, que tem muita fome, isso acontece. Cara, é... Nossa, cara. Mano. Isso é desumano, cara. Isso é desumano. Sabe? Da que ponto chega a... Chega a... A miséria humana, mano. Mas é que ponto um ser humano pode fuder com a vida de milhares, hein? Esses lockdowns absurdos. Essas coisas assim, de fechar tudo por tudo. Sem pensar nas consequências. Pra fazer média. O cara fechou todas as províncias. As províncias, elas não conseguem... Elas não conseguem passar, né? Você não consegue passar. Eu não sei nem porque ainda tá vindo produto argentino pro Brasil. É engraçado, né? Os carros fabricados na Argentina ainda estão chegando nas concessionárias brasileiras. Mas dentro da Argentina, as províncias estão fechadas entre si. Eu vi uma cena de um pai tendo que carregar a filha nos braços. Porque ela faz tratamento numa província e mora em outra província. Aí eles trancam as fronteiras das províncias. O cara teve que cruzar a perna, a criança nos braços. Criança doente. Porque ele não podia cruzar de carro. Você tem noção do que é isso, cara? Hein? Que provas... Cara, que provas... A gente quer ter que a Argentina é uma nova Venezuela. E pior, com tendência de ser muito pior que a própria Venezuela. Eu acho que a Argentina vai ser pior que a Venezuela nesse sentido. Que provas que a gente quer ter para mostrar para as pessoas que a Argentina vai ser pior que a Argentina. Porque a Argentina é um país com uma economia muito mais diversificada que a Venezuela. Porque a Venezuela ficou muito, de fato, muito dependente do petróleo. Agora a Argentina não. A gente já tem agricultura, tem pecuária, tem produção industrial. O cara vai foder com tudo. Aí, tipo assim... O cara, ele quer... Taxar grandes fortunas. Assim, dizer, para pegar imposto de quem tem mais dinheiro. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Estão se mudando, estão indo embora para o Uruguai. Aí, ó... Tu vai querer mais dinheiro dos caras? Os caras vão embora. Simplesmente isso. Eles vão embora para o Uruguai. Que é um país que tem que... Isso não acontece. Cara, eu acho que o Uruguai e o Paraguai são países que eu moraria. Assim, eu acho que são países menores. Com uma economia mais estabilizada. E que não tem essas coisas. Mesmo quando o Uruguai estava na mão da esquerda, isso nunca não acontecia. Do lado, tem um partido do Colorado e o outro lá. Cara, isso é um alerta para nós. Você está afim de comer carne enterrada? Porque eu não estou. E eu não estou com vontade de comer carne enterrada. Você está com vontade de comer o seu próprio cachorro? Você está com vontade de... De ter que, sei lá... Fazer coisas inomináveis para sobreviver? Você que não está acostumado com esse tipo de coisa? Tá? Entendeu? E aí? Pessoas, tipo assim, que não eram pobres, pobres, pobres de marré. E sempre viveram na... Ah, o que está acontecendo aqui? Vixi... O jogo abriu sem querer o... O navegador... Deu... Merda aqui. Deixa eu tentar tirar aqui. Abriu o navegador sem querer. Entendeu? Assim... Imagine você... Que tem sua vida... Que tem suas coisinhas, seu trabalho, sua casa... Sua família... Aí, de repente... O governo muda... E entra um governo mais... Que aumenta os impostos... Tem regulações... Restrições... Aí a pandemia aqui é... Usada para... Para dizer... Para te proteger de um vírus... É usado para controle social... Entendeu? Então, e aí? Você quer... Você quer passar por isso? Não foi suficiente a Venezuela... Agora a gente tem a Argentina... Vai ter a Bolívia... E a Bolívia... Que vai voltar na mão do povo do Morales lá... O povo ex-árcia... Que é o poste do Morales... Conta os exemplos que a gente quer... E aí? Pensem bem... A gente tem dois anos... Para ficar com isso na cabeça... Lembre-se dessa cena... Tem vídeos aí... Tem vídeos aí... Lá no Twitter... No YouTube... Foi noticiado... Por uma emissora da Globo... Uma afiliada da Globo... Ou seja... Se isso não é suficiente para você... Eu acho que você tem que passar pela experiência... Para você sentir na pele... Porque a Argentina... Eu te falo... Eles vão sofrer mais... Que a própria Venezuela... E tem... E já está tendo um pequeno êxodo aí... Que vai aumentar... De argentinos... No Brasil... No Paraguai... No Uruguai... Na Bolívia... No Chile... Vocês querem mais diáspora... Lá na Armênia... A Armênia... É o país que mais teve a diáspora... Tem mais Armênia... Fora da Armênia... Fora da Armênia... Que na Armênia... Vocês querem uma diáspora... Lá o que o comunismo está fazendo... Já existe a diáspora venezuelana... Vocês querem uma... Uma Argentina... E aí... O Brasil já é um país cheio de problema... Tá... Porque com a Venezuela... Quando veio um monte de imigrantes venezuelanos... Tá... Veio até... Doenças que eram erradicadas no Brasil... E voltaram... Porque os venezuelanos não se vacinaram... E pasme... Recusando as vacinas brasileiras... Então... É isso aí... Isso aí que... Que é um exemplo... Do que a gente não deve seguir... Tá... É um alerta... É um alerta... O comunismo nunca vai dar certo... Aliás... O comunismo é muito certo... O comunismo é fazer as pessoas se destruírem... É destruição total... Aí... Essas horas... Eu não tiro... Até a razão de um maluco ou um... Marcelo Prazão... Falar... Ah... Vocês estão cavando a cova dos seus próprios filhos... De certa forma... De certa forma... Se for pra colocar comunismo... Comunista no poder... É basicamente... Você abrir uma cova pra você... E pros seus filhos... Então... Isso não está tão errado... Mesmo nos roupantes dele... Nos escândalos dele... Ele não está tão errado... Entendeu? Então... É complicado... É complicado... Na Argentina... Atendendo censura... Já estão... O partido lá... Da... 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 Movimenta as coisas... Na cara dura... Sabe? É na cara dura... Eles... 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 Controlam... Eles controlam tudo... E... Que... Então assim... Agora... Fico pensando... Será que... Se todos os exemplos não são suficientes... Ficar pensando comigo... Então... Esse vídeo está curtinho aqui... Porque... O... O meu jogo está cravando... Tá... Quase que eu achei que está caixando... E... Foda... É... 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 É um alerta... Que se for para ter... Ser bom ter um presidente... Eu prefiro não ter um presidente... Se for para fazer... Andando com barra... É... Batendo o peito... Como é bom ter um presidente... Um presidente como... O Fernandes... Que permite que o seu povo... Desenterre carne estragada para comer... Ah... Meu amigo... Meu amigo... Isso aí é... Mostra o que a gente está... A situação é feia... Tá... A situação é feia... Enfim... Galera... Eu vou parando por aqui... Porque... O jogo aqui está dando umas travadinhas... Legal... E a gente se vê na próxima... Tá...